Música Não lembro se o giro era em São Paulo ou Saigon Marcas de tiro e marcas de batom Princesas, plebeus, prisma e luz neon Era sangue, eu drink no moletom Servi rimas, alacarte e arte desse garçom Mas eu viro pro outro lado e desligo o som Salve, salve rapaziada! Aqui quem tá falando é Max Beó, diretamente de Matão, interior de SP Fui convidado pra estar hoje aqui no Céu das Artes de Matão Pra gente conversar sobre cultura, periferia, comunidade, TV, entretenimento Ferramentas de comunicação aqui com o pessoal do Expresso Matuto E eu tô muito feliz com o convite, com a galera que veio Acho que as pessoas tinham algumas dúvidas Vieram também com alguns pontos de vista E eu gosto disso porque aí eu posso também trazer os meus pontos de vista e as minhas dúvidas Acho que nunca essa coisa de quem é convidado vem falar pras outras pessoas ouvirem Acho que o fundamental desse debate e dessa troca de ideias é esse compartilhamento de informações Aprendi bastante e aí espero que eles tenham aprendido também Hoje a gente teve bastante gente que veio aqui, que ouviu, que curtiu, que gostou Espero que essas pessoas levem essa informação pra quem não veio Pra quem não veio ter vontade de vir, participar, conhecer Às vezes você... A galera vai chegar em casa e muita gente vai perguntar Mas e aí, o que ele falou lá? Mais legal do que saber o que eu falei aqui pelos outros é você vir com o seu camarada que veio Tá dado o recado, vamos ocupar o espaço Uma coisa que eu falo muito e que é legal de deixar registrado aqui É que em São Paulo muitos lugares que eram conhecidos por ser lugar de desova de carro De consumo de droga, de crime Depois que o governo criou equipamentos culturais como o CCJ lá na Cachoeirinha, o bairro onde eu fui criado Demorou muito pra comunidade se ligar que aquilo foi feito pra eles Então, percebe que isso aqui é pra você Vem bater uma bola com seus camaradas, vem andar de skate Vem trocar uma ideia com a rapaziada que vem aqui Vem assistir os artistas da sua quebrada, os seus amigos Gente que talvez você nunca viu atuando Tá tudo aí, tá por aí a cultura, tá por aí a arte Só falta você vir fazer parte Eu tô muito satisfeito, muito contente com o convite E espero que o próximo venha em breve Valeu! Salve, salve! Aqui quem fala é o Max B.O. E se você está comigo, é certo, você não tá só Tem na internet e na TV, é só conectar Vem com a gente, aqui é a origem, é fuligem no ar Vem com a gente, aqui é a origem, é fuligem no ar Vem com a gente, aqui é a origem, é fuligem no ar Vem com a gente, aqui é a origem, é fuligem no ar